Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem me vira Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pega, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem? O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pega, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem me vira Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia